Oi minha gente, bom dia! Vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus, por aqui, ó, já nas funções de dona de casa Aproveitando enquanto o Leônidas dorme pra fazer o almoço Tô aqui com feijão, aqui tem macarrão, porque eu vou fazer macarrão com brócolis hoje pra Leônidas, ver se ele come Aqui tem arroz, aqui tem um frango descongelando, que eu deixei a poção aqui dele E tô aqui já na função também, ó, deixa eu virar aqui pra mostrar a vocês Já estou aqui nas funções de preparar a carne, cortar batatinha agora pra colocar aqui E tô aqui também, ó, de molho brócolis, que eu comprei pra fazer pra Leônidas E tomate também, que eu vou fazer um molho de tomate caseiro pra colocar no macarrão dele Aí vou colocar brócolis e frango também, com a receitinha que eu vi, então vou tentar fazer Aí tô aqui também cozinhando uma carninha de porco pra gente E é isso, ó, que bagunças E... eita, acordou Agora são 10h53, ó, já acordou por aqui Eita, Lele, deixa eu ir lá A gente fez o almocinho de Leônidas, aqui é macarrão com frango e brócolis E deixei aqui um galhinho também de brócolis pra ver se ele vai comer Eu queria que ele comesse assim, com as mãos, né, mas ele fica querendo jogar o prato, só suja Tão lindinho que é, levando pra boca e comendo Olha, macarrão, olha, mamãe come também Comer, ó Pra comer, ele fica querendo brincar com o prato A gente aprega esse prato aqui, ele arranca o prato, joga no chão Coma? Leve pra boca? Eita, gente Pra comer Eita, minha gente Eita Acho que não vai dar certo não é assim, viu? Eita, olha, começou Minha gente, eu não tenho a paciência De ver essa sujeira É melhor botar a comida aqui, ó, na bancada Porque, minha gente Sem condição botar num prato Leônidas, arranca o prato, joga o prato Melhor botar a comida logo aqui em cima Tá aqui, ó Ontem foi dia dele comer, né, jantou um pouquinho Aí hoje já é dia dele não querer nada Tá aqui só bagunçando, ó Não quer de jeito nenhum Eita, Jesus É luta Por ali tá a bagunça Tô aqui, ó Tentando dar alguma coisinha a ele Que ele já derramou foi tudo E seguimos por aqui Que brabeza é essa? Leônidas Vê se ele come Porque com eu ele só se lambuzou Comidinha, comidinha Que comidinha deliciosa Vamos comer, príncipe Comidinha, comidinha Eita, tá muito grande Tem que partir Tem que partir, tem que ser um pedacinho Comidinha Eita, caiu Eita, pai atrapalhado Ele vai desistir Mais ainda de comer Chega, príncipe Come Eita, pai atrapalhado Eita, pai atrapalhado Ele vai aprender esse momo Que nem diz os mais É de botar força Fazendo raiva Como que tá com raiva Mais comidinha, ó Quer comidinha, meu filho Então pega, vai Quer não? Mais, mais Tá barro, meu filho Ai, Jesus Não tem nem tamanho Arrumando brabeza Já era, viu fiota Só se lambuzou hoje E lambuzou a casa Galera, é o seguinte Se num dia ele come muito No outro ele come quase nada Nada Não come nada Nem quase É nada Só peito Só peito Ele é assim Ontem ele aceitou a janta Que eu fiz Não foi aquele caldinho Com frango e batatinha Aí já hoje, ó Não quis almoçar Nem tomou café da manhã E é isso Por aqui Preparei a água Do banho de Leônidas Já almocei Vou dar banho nele agora E, ó Lembra o suporte Que eu comprei Que mostrei a vocês De papel higiênico Depois eu vou colocar ali Os papéis, ó Ficar assim Na lateral do Do vaso Alan tá aqui com Leônidas Vou pegar Pegar ele Pra nós tomar banho Bora tomar banho Bora Bora Cara Agora gosta de folia, viu? Bora subir aí, cara Vem, tu vai rasgar as tuas golas, ó Agora gosta de folia, aí Gosta de uma folia, né, mãe? Bora tomar banho? Hum Tomar banho, né, amor? Olha aí o banho de Leônidas Tá aqui brincando Eu tô aqui já cochilando Mas tem que colocar ele pra dormir Já já Que é hora da soneca dele E vou ajeitar a cozinha Minha gente Que almocei Deixei tudo lá Abandonado Cozinha suja Aquilo é antes de arrumar A comida todinha Prato na pia Panela no fogão Fogão sujo Tudo Abandonei tudo Abandonei tudo lá Pra vim dar o banho dele E vou ajeitar ele pra dormir Pra eu poder limpar lá Seguimos por aqui Na rotina do dia Eu tô aqui, ó Jogada ao tapete Bêbada de sono Que eu botei muito pouco Essa noite anterior Aí O que ela vai fazer agora? Botar ele pra dormir Dormir, né? Mas eu não consigo Deixar a cozinha lá E não ir limpar E ainda mais Hoje é dia de treinar Mas as meninas Aí se eu for cochilar E deixar a cozinha lá Quando eu for ajeitar a cozinha Já é na hora de treinar Aí não dá tempo É assim Tá aqui deitada Bêbada de sono E ela anda brincando A gente lá A gente ainda dormiu Tá aqui Coloquei no becinha Aqui do quarto E usei o mosquiteiro Que Desde ontem Nós estamos achando Um amor de sol Que é aqui dentro do quarto Aí vou agora cuidar No Na cozinha Pra limpar Alexa Play Continuar Na música Que parou Ai minha gente Deixa eu mostrar Aqui a vocês Uma coisa Eu gosto De deixar ele dormir No meu quarto Porque como ali Ui Ainda tá sem cortina Fica muito claro É muito ruim Dormir assim Na gravidade, né? Nós que somos Adultos Gostamos De um ambiente Em escuro Tranquilo Calmo Fresco Pra dormir Imagina um bebê Aí minha gente Olha como tá por aqui Tá umas nuvezinhas Ó Bem carregada Pra chover Ali é que dá pra ver mais Ó Aqui é umas coisas Pra eu guardar Num quarto Olha como tá Uma nuvezinha Bem carregada Pra chover Eu acho que vai dar Uma chuvinha Ainda hoje Lando Estava aqui brincando Aí dormiu E eu vou cuidar aqui Deixar já Essa janela fechada Porque se vir A chuva E eu não tiver Aqui no quarto Moia Tudo aqui Vou aqui Ajeitar logo O banheiro Pra ir cuidar Lá na bagunça Da cozinha Ai minha gente Vamos pra cá Né Olha Deixa eu acender a luz Pra vocês se assustarem Também Como está aqui A situação Olha Da cozinha Tá vendo Tá vendo Olha Olha Dá pra vocês Eita Jesus A mulher não tem Um minuto De paz Ai foi porque Mãe veio aqui Bem cedo Viu Lavou ali A calçada Limpou lá em cima Dobrou aqui Ó Essa tuia de roupa Que estava no varal Tá aqui Pra eu Colocar Levar lá Pro guarda roupa Ai Tirei as coisas De leão Deus bem cedo Esqueci até aqui Ai vou ó Esquecer Um minuto Está aqui Porque não dá Pra eu arrumar Agora Aqui está Sem nossa TV E vou me pegar Aqui minha gente Agora Já já dá Hora de treinar Vou ver se eu tenho A coragem Porque ó Depois de saque Não sei não Viu Mas vamos lá E olha só Quem chegou Por aqui minha gente O tempo Fechou Eita não dá nem Pra abrir a janela Que tá chovendo E a chuva Veio E chuva com vento Olha como tá ali Os pés de bananeiro E coqueiro Nossa senhora Eu tô aqui Com Leônidas Vou dar uma organizada Aqui no quarto A situação E minha gente Por aqui já anoiteceu Já tomamos banho Leônidas tá aqui pronto Agora eu vou sair Um pouquinho com ele Vou lá na casa De uma amiga minha Agora à noite Aí É isso Nem fui treinar Porque choveu Depois estiou Tinha andado pra ir Mas enfim Vou finalizando o vídeo Por aqui Minha gente Muito obrigada A todos Que acompanharam Mais um vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo